Estou aqui em Armstrong, na Colúmbia Britânica, aqui na British Columbia, aqui no Canadá, aqui no Log Barney, desde 1912. Esse é um local que eles vendem e remontam todas essas coisas para o coração eles vendem também. E tem uma loja aqui também. Aqui, a 30 quilômetros de verno no Canadá, esse cara aqui só vende essas, faz esses produtos para enfeitar, ursos, olha que lago legal. Bodes, carruagem. Os bodes vão lá em cima, lá em cima eles estão lá os bodes. Aqui no Log Barney, ele constrói essas maravilhas para as propriedades aqui, dinossauros, salses, tem coisa antiga aqui. Embaixo é uma fazenda, deve ser dele. Tem pôneis. É muito legal. Um caminhonete velho, esse é mais para decoração. Olha aqui, caminhonete antiga. Aqui no Log Barney, aqui em... 30 milhas de verno. Logo Barney, desde 1912, lá Urso, olha, tem bicho grande. Olha aí, muito legal aqui, a 30 milhas que vier nessa cidade aqui, tem um nome, ele faz isso tudo para a fazenda, tem tratores aqui. Muito legal aqui. Olha, e aqui eles tem frutas orgânicas também, a plantação, o rancho, a fazenda deles. Tortas orgânicas, muito legal, uma lajeira lá. Armstrong, olha lá. Armstrong, na coluna britânica. Olha o piano, muito legal aqui. A gente tem frutas orgânicas. Olha, olha lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.